Sefe Governo Tarumatangro convoca encontro ao Ministro-Presidência, Conselho-Ministro, Ministro de Finanças, inclui Mós parceiro Sira e Timor-Leste, Rodi Kualia Conva Política, Nebediag para Desenvolvimento e Timor-Leste. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães Satete, Comunidade Internacional e Timor-Leste Mós, e Alianida Nohanoengida, Rodi Apoio-Govarno, Atorretão Objetivo Desenvolvimento União, Nebediag para Desenvolvimento e Tração. Fidelis Atutan, parceiro Sira Pronto, disponibiliza recurso EMA, recurso técnico, inclui recurso selo. Atorretão, Nebel Apoio-Govarno, Benjira, Realiza Plano Ruma. Foi a minha Rona, orientação, M. Exª, primeiro-ministro, me continua querendo reunião entre o PCM, Ministro das Finanças, com parceiro do Desenvolvimento Sira, o Tahré Moussa, para Haka Paui, Nebel, traduz prioridades, que é a minha Rona, excelência, bem-mo e na turma, para ir a ações de implementação para o Ministério Sira para o Futuro. A Bela conclui, Nebel Apoio-Govarno, Primeiro, para a comunidade internacional, Nebel Apoio-Govarno, para retar objetivos de desenvolvimento União, que governam Tração. Sira, Tahré Moussa, Ponto 2º, parceiro do Desenvolvimento Sira, lá coi, Amelique Henin, Indeit, mas a cara que a tu envolve, em direta, liga-se, mecanismo de comunicação, coordenação de Nabédia de Lutano, ao governo do Timor-Leste. E, Sira Pronto, a tu disponibiliza, Sira no recurso, portanto, no recurso EMA, técnico Sira, no recurso Sira Celluc. E se era pronto para dar apoio, eu tinha um governo. Bele mobiliza recursos e rai-laram, no recursos hirak-nabé disponíveis e rai-li-ur. E recursos hirak-nabé disponíveis e a países terceiros. A do Bele ajuda a TNN governo, o de Bele, a lao, ba-oim e o de Bele implementa. Eu tenho prioridade a TNN desenvolvimento. Participa e encontre o NEMA em Rússia Nações Unidas, representante, Rússia Coordenador, Residente, representantes de Banco Mundial, na Organização Nações Unidas, para Desenvolvimento. Jacinta Gonçalves, Fardes Soares, GEMEN.